E sal, sal, rapaziada! Víteis na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje estarei pegando o meu coach nos 1500 troféus e também estarei pegando 111 mil troféus. Bora lá pro game, queria mostrar pra vocês com quem estarei jogando hoje. Beleza, família? Já estou aqui no game e hoje estarei jogando com o Motep de Miko, o Doritos de LL. Eu estarei com o coach, como eu já falei pra vocês. O Cauê vai estar indo de Jesse, ele tá com o Stu aqui porque a Jesse dele tá uma partida acima da nossa. Então ele tem que ir uma de Stu pra depois estar pegando a Jesse. E um nice shot estará indo de Colette e estaremos jogando no mapa de 5 vs 5 do Futebral, Ondulações Congelantes. E é isso, serão partidas insanas aí. Deixa eu só lembrar vocês aqui de utilizarem sempre o código VTZ na loja antes de fazerem as suas compras no Brawl. É, tá, vou tá resgatando aqui, na verdade já resgatei aqui as moedas do dia 2. Como vocês podem ver, estou atualmente com 110.923 troféus. E nesse punch eu estarei pegando o 111k e também o coach nos 1.500 troféus. Mas é isso, família, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o seu likezão e se inscrever no canal pra gente tá batendo a meta de 500 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações. E bora pro vídeo, doidão. Beleza rapaziada, bora pra primeira partida aqui. Caimus contra Fang, Maze, tem Mane, Piper e Bibi. Beleza, eu vou passar a bola aqui pra cima. Que o Nice tá controlando o Bibi ali. É gol, é gol já ou não? Não, beleza, matei um aqui. Se você botasse três, você perde até ali e botasse a arma, era gol. Eu vou tá lutando aqui, ó, toma. Deixa eu passar a bola aqui pro... Ai, eu pego um feng de 8 aqui. O Doritão já botando ali de LL. Tem um feng aí atrás, ó, tem um feng aí atrás, ó, na costa. Tá voltando. Tanquei, Doritão. Beleza, beleza, 1 a 0. O feng tá sim super, rapaziada. A da Bibi tem bolha, mas tá manso. Tudo bem, tudo bem. Não, não, agora que serve soltar, tá tranquilo. Ai, ai, beleza. A Bibi, a Bibi, a Bibi. Ai, Bibi. Eu avisei da bolha, né? Bibi percarga, ele usou em M percarga mesmo. Beleza, matei essa Bibi, pelo amor, ele é a cara. Tô sem ataque, Bibi. Matei, matei, matei. Tô de hipercarga, eu vou aqui por baixo roubar a gassar. Alguém que desce a bola aí? Tudo bem. Não, por favor, desce a bola. Ai, ai, que um feng aqui, velho. Corre atrás de gol, Bibi, atrás de gol, Bibi, atrás de gol, Bibi, atrás de gol, Bibi. Ixi, Maria, que beleza, velho. Beleza, rapaziada. Primeira partida, bem tranquilo aqui, 2 a 0. Tá lá, vamos agora para a segunda. Beleza, rapaziada, segunda partida. Beleza o caramba, vamos lá. Eu vou descer aqui por baixo aqui, ó. É uma mesa. É uma mesa, hein? É uma mesa, hein? Ai, tinta de vida, mano. Eu matei o meu, Bibi, cadê? Cadê a bola? É, a bola tá no meio, velho. É uma pai, peraí, se eu pegar o morro. Traz a bola para baixo, que é gol, hein? É a bola para a torreta e super. Matei dois, matei dois. Doritão tá matando ali, eu vou passar a bola para baixo aí, ó. Se a bola tá pra mim é gol aqui. O Bibi vai me matar aqui, ó. É gol, cão? Não, o Kawhi tá botando a torretinha, beleza. Nice, matou o Pan. Eu vou por cima, hein? Vou por cima aqui. A bola tá na pressão. O Kawhi desviou. Matei. Boa. Matei, ia colocar o Kawhi. Hoje tocou ainda, e é gol, né, não? Acho que era o boneco. Beleza, GG. 1x0. GG, hein, galera? Eu tô aqui, eu tô pelo midzinho. Tá faltando aí, temos junto. Tá faltando aí em cima. Vou estar aqui. Meio está miada. Meio está miada lá em cima. Miada também. Passaram aí a bola, né? Passa a bola aí, eu acho. Tem um mês aí, ó. O Vittinho, o Vittinho. O cara igual é dos caras. O Vittinho, vai, 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 vai. Mais em cima, mas tá um botando. Desce a bola aí, Doritão. O Vittinho, o Vittinho. Vai rápido. Olha a skin do Spike aí. Calma aí. Botando rápido em dois ali, ó. Isso é muito bizarro. Tá bom, tá bom. Eu vou ativar, tá com ele. Vai, vai, vai. O que o que me tá falando, velho? Eu ativei. Ah! Morri. É, a bola tá na parte baixo, tá mano. Rapazes, vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Cadê a bola, Vittinho? O bordelho está morto. Eu vou passar a bola aí pra você. Ah, mano. Pes de hipercara. 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 Rapaziada, o bolo é futebral. Beleza, beleza. Eu tenho o hipercara. Eu tenho o hipercara. O Nice vai trazer aí o gol pra nós. Beleza. Vixe. Olha aqui, ô. Vixe, mano. Ah, enganchou meus dedos na tela do telefono. Vixe, 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 vixe. Ó, a bola tá lá em cima. Tá perigoso não lá em cima, velho? Não. Não. Deixa a bola aí, deixa a bola aí. Vamo passar a bola de Uti, de Uti, de Uti, de Uti, de Uti, de Uti, de Uti. Vamo passar a bola de Uti pra... Ué, Nice que diabo é isso, mano. É, na moral. É uma batata jogando, é? Meu dedê, meu dedê. Botar uma batata aí no iPad. Só que é o melhor. Beleza, rapaziada. Mais uma partida aqui. 1437. Vamos lá pro próximo. Vamo lá pro próximo. Vamo lá pro caramba, vamo lá pro caramba. Vamo lá pro caramba, vamo lá pro caramba. Vou aqui parar isso por cima agora. Vou por baixo. Vou aqui embaixo, tô manso. A bola... Ah, que gol, que gol. Cadê passar a bola? É gol aí já. Vou ficar parado. Que gol é onde? Passou. É porque não tinha ninguém ali embaixo, não. Na moral, dá uma raiva, viu? Meu time tá louco, velho. Meu time tá louco, velho. Que esquisito. Eu torei dois. Bora. Coloquei torreto. Vem, galera. Galerinha aí do vídeo. Tem que esconder esse cabai e falar o dia todo, viu? Morte fumou, tropa. Ai, quase foi gol. Valeu, valeu, galera. Vem, eu acho. Maze aí, Maze aí. Maze aí, Maze em cima, acho. Vamo bater esse... Peng ajuda no Peng. Achendo no Peng. Beleza. Ficou com dele aí, rapaziada. Dei slow na Maze aí, galera. Pra acertar a bala aí, quem não tá acertando. Ô, Maze, Maze tá querendo botar. Ai, a cara. Nossa. 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 Cabeça de Nani. Boa, Doritão. Nossa. Tô até muito ruim. Morte espesso, mano. Tô segurando dois aqui. Tô todo mundo aí. Beleza. Eu tô de pegar, né? Que morte cerebroso. Ô, Vitinho, chama esse cara aí que eu não gosto de escutar esse tipo de comentário, não, velho. Não sai da sala, então. É esquisito. Vou sair, vou sair. Não, velho. Tão azaralhando. Tão azaralhando. Ó, matei o Feng. Ai, eu... Toma até pra esse boneca que tá se divertindo, tá titã, né? Porque eu só vejo isso. É quem fez o primeiro gol. Foi você, né? Tá tendo briga. Cadê a bola? Tô. Matei um. Vou voltar aqui. Tem que estar de ult. Meio de hipercarga. Pô, esse morte aí tá botando, velho. Ó, meio que tá miado. Tá botando em quem? Tá botando ele. Eu vi ele com o ult aí. Tá botando sou eu, rapaz. Tá ramei, né? Calma a barreira! Amei. Toma, 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 toma. Toma, toma o quê, homo? Ele tá botando aí, homo. Tô dando bola aqui, meu. Tô usando meus get points. Tá que é gol. É gol lá em cima. Pega essa bola aí. Gol nosso, é? É dos cabas. É dos cabas. Vou passar a bola aí pra baixo. Beleza. Bolinha aí, ó. Bolinha aí. Eu gosto de contra de hipercarga, viu? Beleza. O cara deu o TP ali na direção. Toca aí, toca aí, quer gol? Eu tenho a tara aqui. GG, GG, GG. Mas eu tenho a tara aqui não. Beleza, rapaziada. Duas partidas aqui. Duas partidas não, dois gols. Finalizamos a partida. Teve briga aí, mas no final deu tudo certo. É isso, 1445 troféus. Bora pra próxima. É uma... Jogou muito aí, Mateps. Beleza, rapaziada. Beleza, rapaziada. Mais uma partida iniciada. Eu tô indo aqui pela parte de baixo. Tem... Tem um novo boneco lá também. Acredito que essa parte aqui seja um bom difícil. Peguei aqui, ó. Estourei. Tudo bem, já matei o meu. Já matei o meu. Vou passar a bola aí pra cima, hein. É gol, é gol, é gol. Morri pra rebatimento. Embaixo é gol, embaixo é gol. Doritão deu TP ali. Luta meado. É o máximo pra baixo. Vou passar a bola pra baixo aí, ó. Não é mais gol não, viu? Eu vou ajudar aí. Por favor, toca ali, que ele tá quase chorando. Ó, o feng meado. Beleza. A main de... Doritão tá no x-missando aqui, ó. Doritão, tá muito meado. Eu vou matar o Naute. Eu vou matar o Naute. Só o low. Beleza. Eu vou passar a bola aí pra baixo. Vida, matar a Mamente. Por Obizec. Por Obizec. Por Obizec. Eu vou ter rei tudo. Matou um. Matou um chorando. E ainda teve a cara de faze. Vai matar mais. A bola tá pela parte de cima, tá manso. Matou o meio, fiquei quieto. Foi pra vida. Foi pra vida. Foi pra vida. Foi pra vida. O low tá de hipercarga aí, ó. Fang na grama. 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 eu tenho o meu eu trouxe um último cuidado é acho que eu vou pela parte de cima aqui vem a bola a bola aqui em cima a bola aqui em cima eu vou impurar a vida aqui sim tá aqui em cima voltei bem aqui tá todo nomeado a bola tá aqui eu vou passar aí para o meio do mapa tô quase hipercarga velho boa 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 tocou nem mais gol tá rapaziada partida um pouco complicada mas no final deu tudo certo GG vamos lá para a próxima agora estou com 1.453 troféus no meu coach beleza rapaziada vamos lá para mais uma eu vou na parte de cima que eu já nasci aqui aqui ó já pode reclamar aqui que a bola vou passar a bola vou passar a bola para o Dorit se é gol mais uma partida aqui sendo dois a zero bem tranquilo Vamos voltar agora pro logo Estou aqui com 110.970 Estão faltando aí 30 troféus Para os 111.000 Bora pra mais uma rapaziada Tá rolando um show aqui do Bruninho Mas bora focar aqui Fumei o meu, fumei o meu lá O Vitinho gosta, o Vitinho gosta O Vitinho gosta dos caras paradas O Vitinho gosta dos caras paradas Beleza, beleza GG Passa a palavra lá na frente Ele voltou, ele voltou Não, não se ilude, não se ilude Ele voltou Voltou, não se ilude não Vou matar esse leão aqui Ai meu Deus, eu matei um aqui Ai meu Deus O leão tá morto, é gol aí? Beleza, exato Partida de 30 segundos, rapaziada Mais uma finalizada Estão faltando quantas partidas? Estão faltando 4 partidas Bora lá 4 partidas, velho Tô louco, velho 3 partidas Beleza, rapaziada Acabamos perdendo aí a última Já recuperamos aqui os troféus O problema é que vai ter que ser uma partida a mais Beleza? Composição de... Nem vi a composição Mas o meu lateral aqui é um low Já tá muito meado aqui Eu vou ficar finalizando ele Beleza, o Dorit se ajudou O Fang veio aqui do nada Alguém ajuda no Fang aqui, ó? Matei aqui embaixo Estou que é gol? Eu matei o Fang aqui É, eu ia astrava aqui Calma, ele vai passar a bola aí pra baixo Joga a torreta aí, seu moço Eu vou quebrar o mapa E ainda quebrei matando a low Estou chutando, é não? Fui chutar Saiu super Vou passar a bola aí, ó Beleza 1x0 Suave, eu acho que eu tô quase de hipercarga, tropa Vou voltar aqui, galera Você tem que passar alguém avançado aqui, ó Aqui embaixo, ó Vou matar esse low O Dorit não sai uma chute Tá com medo aí, né? É ultimo Deu Vou matar aqui esse sangue Matamassa, o Vitinho mata ele Tem um Fang ali, eu dei um completo Ai, tem um Fang aí, Doritão Tá meado Beleza Tem um Fang nessa moita aí, ô Nessa moita, né? Deixa eles low Beleza, matou A bola tá aqui por baixo Vou descer Lola mid Nossa Tinha uma mid aqui, é Tá na grama, Vitinho Tem alguém na moita Beleza, beleza, morreu Vou voltar no low aqui Vou pegar a bola aí, nice Vou botar por baixo Low tá morto Não, 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 não Vamos tirar ali na Lola Gatzinho Goa Não sai, não sai Quando você pula, não sai o ataque Tem alguém aqui na moita Tudo bem, tudo bem Tudo bem Era gol Vamos ver aqui, tá aqui a bala lá pra ele, sem querer Como é que tá? A bola vai pra cima, velho Tá perigoso Ah, eu tô morto, eu tô morto Eu tô morto Eu tô morto Tem que tá em cima Pum, bicho Nice, morreu também Eu distraí aqui, eu isolei a bola um pouquinho Tem que ter pra mim Tem que ter de oito Tem que ter de super Cuidado Cuidado com a super da mente Errou, errou Caralho, jogou bizarro aí Fumei ali, tá todo mundo miado, mano Deixei todo mundo miado Tá um tiro, todo mundo Eu tô avançando Embaixo aqui é gol Se eu conseguir passar Tem que tá morto Muito com de vida Bom, ator de dois Se conseguir passar pro Viting Vou passar pro Colhão Fazer o que vou utilizar 2x0, rapaziada Partida tranquila aí Agora tá bem mais sério aqui Porque a gente perdeu uma E é duro, né 1.483 troféus Bora lá pra próxima Bora lá, rapaziada Pra mais uma É, Larry No outro time Esse Larry é muito chato, velho Deixa eu checar aqui Que eu não chequei Eu tô na forma de chefe, galera Beleza, beleza Eu tô indo na mid No mid Tanquei uma Posso ir no mid, então Tô entrando aqui Tô entrando Já, mano Já estourei três bonecos Eu matei aqui um Matei dois Boa, o Doritão me ajudou A matar o segundo Estou na pressão Estou na pressão Estou na pressão Beleza Ah, só se apaga O Fang matou o Coelho É gol não, né Tudo bem, tudo bem Eu tô subindo Eu tô subindo Vou pela parte de cima Tá, eu vou pela parte do meio aqui Como é que tá a pressão aí? Eu tô empatando Mas toca pra mim baixar é gol aqui, velho Vou matar o Coelho aqui O Fang eu tô bizarro Eu tenho, o Fang eu tô bizarro Vou passar, vou passar, vai Vamos aqui Ah, tá com ele que é gol Nossa, o Ananime deu inteiro, velho É... Ah, eu vou pra baixo Eu vou pra baixo Tô de hipercarga Ah, não A Ananime vai bater Fang e... E... Fang e... Embaixo Vão subir a bola Eles vão subir na bola É gol, é gol deles É gol deles É gol deles É gol deles É gol deles, pô, porque eu torei Ah, é gol deles sim, mano Ah, só Cadê ele tá? Não tem como eu... Deixa eu ir no mid aí Você acha que eu tô contra a légua? É, você abandona Avança ele se fanguei, eu bai Só tem reina grama Eu vou passar a bola aí Tá, Jade Ah, tá Não pare de ir Tá, mas tá, mas tá, mas tá, mas tem a bola aí Eu tô contra a Mandy Eu tô contra os 3, 4 bonecos aqui Você tá contra todo mundo, meu amigo Você tá contra todo mundo O fang botou Ah, o fang na grama aí, fang na grama aí, galera Dei slow? Ah, vamos diminuir aqui o fang Cara, ele me matou ainda, mano Ah, eu posso na multa Vou dar slow no Buu aqui, ó Se conseguir pegar a bola, você vai que sai gol aqui Tá, mas tá, mas Esse rame aqui... Buu na grama, buu na grama Cuidado, você tá na grama aí Botei, né? Matei a Mandy O Buu tá me perseguindo, viado A bola tá em cima, mano A gente tá subindo aqui A gente tá subindo aqui Matei o fang Boa, né? Matei o Larry Deis low, mano Esse Buu tá me perseguindo Deis da metade Eu vou matar esse Buu aqui, né? Botei bem Na minha tá meada Vou pegar a bola aqui, eu vou passar aí pra cima aqui Eu mato, eu mato, eu mato Boa, boa, boa Vou passar pra vocês aí, é melhor aí, embaixo aí Tô no meio do mapa Ah, eu tenho que passar Tá mato 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 Vou matar o Larry Matei Matou o bicho Voltar aqui Gutei Tem, tôro Morri Boa Sai, passa Boa Boa Passei, passei, tôro Então, é gol É gol em cima Beleza, tá, beleza 5 segundos, tropa Aberto agora Eu tô de percar Eu tô de percar Eu tô de percar Também Ah, os dois tá de percar Boa também ativar Não atira nesse burão? Nossa, morri Passei a bola aí, galera Passei a bola aí Matei o Bo Na nossa mão Boa, boa Nice Matei o Feng também Beleza Eu tô de super, eu tô de super Voltar aqui, voltar Matei a cabeça em mim Matei a Medi também Matei três bonecas aí Boa Tá avançado, hein O Feng vai me matar O Feng me matou Eu tô de novo Nossa, de percarga Tira a bola daí Tira a bola daí Beleza, beleza Beleza, tá bom Só Doritão tá ali Mas o Feng tem percarga Mas o Feng tem percarga Dá pra fazer Eu tô ajudando Eu take o Larry Eu take o Larry Eu cheguei e atirar em mim Que pra você aí, Doritão Tá bom Dá pra tocar pra mim? Ainda não É impossível Ai, tô com o lado Dá pra tocar pra mim? Bateu o Larry Bateu o Larry Segue passar Segue passar Ai, meu Deus do céu Que partida dura, véi Beleza, rapaziada Finalizamos aqui Essa partida 1490 Vamos lá Para as duas últimas Beleza, rapaziada Última partida Da rapaziada E a minha vai O meu coach Vai ficar faltando uma Beleza Eu vou aqui Na parte de cima Checar aqui Essas moitas Uma BB Que tá vindo aqui Na minha lateral Ó, vontade de empurrar A Piper O cara veio de empurrar A Pagadinha Ah, é Piper ajuda Uma BB e um U Aqui no mid, véi Tô bem, véi Tô muito bem aqui embaixo Quer que eu pegue a bola, hein? Aham É bom pegar a bola Porque aqui em cima Tá duro, viu? Se vocês pegarem a bola E levar pra baixo É muito forte Mas pra cá Eu matei, pra você ver Ó, tô pegando a área Do caralho Matei o U Aqui A BB tá lá em cima Tô chegando de ult Pomei um Pomei dois Tá duro E ainda abriu o gol Ó Eu vou matar Não, você vai fazer É gol, né? Tá bom Tem que abrir Vou manter a pressão aqui A mesa tem hipercarga Tá subindo a mesa Vou vazar Tá, então Dá pra pegar a pisar Vou dar bala nessa mesa Aqui Aí eu matei Juntos de ó Tão subindo a bola Tão subindo a bola Eu vou desativar as bombas Tá subindo aqui com a bola Boa, Doritão A main está fodido Tá mais de 1 Lazy e intercarga aí, ó Achei, achei, achei Tomou tudo, tomou tudo Beleza, beleza Eu tô numa bosta Matei Matei a B Ela morreu Vai coitar no meio Traz a bola, traz a bola Eu tô levando Embaixo é gol Ai, cunho É a Bibi, a Bibi Matei a Pipe Cal, ele botou, cal, ele botou ali Ô Nice, é você nessa Bibi Aqui, né? Sobe aí Nossa, morri Deixa eu na Bibi A Bibi tá lá em cima Sai da Bibi, Doritão Sai da Bibi, Doritão Range de ultimeio Beleza, eu tô chegando de hipercarga Eu tô com a bola aqui embaixo, hein Eu tô chegando de hipercarga Eu vou botar Nossa, tem 4 pessoas aqui embaixo, hein Tô descendo de hipercarga, hein Tô torando, hein Beleza Eu tô indo pelo meio, hein Aqui embaixo tá forte, véi Bibi, Bibi sozinho, hein Bibi sozinho, mate de cima Bibi sozinho, mate de cima Tô chegando, tô botando muito aqui embaixo Tô botando muito aqui embaixo, véi Bibi tá na cachaça de vocês aqui Eu tô na parte de cima Se passar aqui é gol Não tem como Mano, a torrenta tá salvando Mano, mano, tá pra fazer gols, pá Beleza Boa, boa, colhão Beleza, 1x0 Falta 30 segundos aí Era forte você ir lá na Bibi de novo, né Ela tá aí embaixo Ela tá aí, é? Tá, tá Beleza Tem alguém aqui em cima, não? Não sei Eu vou botar a bola ali pra cima E vou cuidar aqui de cima, véi Aparentemente... Matei a Bibi Ai, caí, véi Matei a Bibi Matei a Bibi Eu vou botar a bola ali pra outra Nooooh Tô no cantinho, véi Tá, abre o mapa Tô chando a Bibi Vou botar aí, galera Vou matar um Bibi em baixo A Bibi é minha Bibi é minha Bibi é minha Bibi é minha Vou botar muito miado, véi A Bibi aqui não clica nem pra dentro Eu vou finalizar o gol Tá todo mundo tem caixa Baixa, baixa, baixa Baixa muito forte Eu vou finalizar o gol Tô quase de hipercarga Eu vou entrar reto E aí, hipercarga? Ah, direto 2x1, rapaziada Finalizamos aqui a partida Do meu time inteiro, mano E agora eu vou ter que jogar outra Pra tá pegando O meu coach nos 1.500 Beleza, rapaziada Minha última partida de coach O time aí Trocou os Brawlers Eu acho que só quem não trocou Foi o... Ou por baixo, nice Que ele falou que tá upando a maestria Beleza, eu já deixei a mesa aqui miada Tem um low aqui na minha lateral ainda Que tava querendo trocar a tira aqui Mas ele não clica não, véi Aqui também vem pra mim, mano Era melhor o brawler de... Não, tá, mano Tá, mano Ah, não deu TP aqui do nada Vem pra aí, vem pra aí Alguém pega a bola do meio aí Alguém pega a bola e passa por lado Que tão firme aí Tô chegando Ah, meu Deus do céu Esse robô Moleleu, o Leleu Cadê o Leleu? Beleza, mata Tem um... Eu tô descendo Eu quero 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 descendo A bola tá aí Não sei se tem gente não Eu vou voltar aqui De baixo pra cima Eu vou quebrar o gol deles Ah, nossa, bicho Eu ia quebrar o mapa inteiro Passei a calzinha errada Era gol, eu acho Mas tá manso Subir com a bola Pegar a bola aqui É gol, hein Subir com a bola Beleza, beleza Tá com a bola 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 Exato, mas já foi Outra miada É gol, isso Mano, tá aturrado Até isso Beleza Peguei a cidade Uch Ela desceu com a bola Finalizar ela Tinha do casal Do casal Eu vou abrir o mapa Matei aí Você boneca é uma delícia De jogar Dá pra ganhar o jogo sozinho Você tá de quê? De Larry? É Deve ser muito forte Eu tenho nootice agora Eu tenho três bonecos Segui, velho Acabei passou a bola pra mim Mas não dá pra fazer não Eu vou passar a bola aqui pra cima Tô com Tô com E a tropa De dominada Sai quatro tropas Charlie de hipercarga aí embaixo Vou recuperar a vida aqui, velho Nossa, Charlie Me matou Me matou O coelhão ranha-se lá no meio De cima do mundo A meia de hipercarga Meia de hipercarga Vai botar, vai botar Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Beleza Beleza, beleza 1x1 20 segundos Ele tá de robôzinho Eu tô sem Eu tô indo Vazei, vazei, vazei Vou colar nesse low Voltar Eu fumei, velho Matei o low aqui Foi fumado agora Matei o low também Acho que é gol Acho que é gol do vítima Eu acho que é gol também Beleza, beleza 2x1, rapaziada Partida um pouco tensa Vamos tá voltando pro lobby agora E eu terei o meu coach Mano, 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 mano Meu coach nos 1500 troféus E também 111 mil Rapaziada Olha lá Tá lá 111k Juntamente aqui com a rapaziada E agora a gente vai continuar o pushzão Que tá insano Deixa eu mostrar aqui o tópico pra vocês Tô quase ultrapassando o físico E o próximo vídeo já será passando ele Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo E falou Tchau 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 Tchau